A gente de Varginha realizou uma grande apreensão de drogas na cidade. 73 tabletes de maconha foram apreendidos. Dá uma olhada nessa mesa. É droga que não acaba mais. Vamos ver. Segundo a polícia militar, um homem foi preso após ser flagrado em atitude suspeita, seguindo para Três Corações. Os militares fizeram o cerco bloqueio e o prenderam com 30 quilos de maconha. O veículo dele também foi apreendido. No mesmo instante, os policiais receberam a informação de que suspeitos ligados ao homem detido escondiam uma grande quantidade de drogas no bairro Imaculada, em Varginha. Dois homens de 20 e 27 anos que estavam no local foram presos em flagrante e encaminhados para a delegacia junto com o material apreendido. Foram presos dois homens e apreendidos. 73 barras de aproximadamente 1 quilo de maconha, bem como 83 buchas da mesma substância. Bem como balanços de precisão e outros materiais utilizados para o tráfico de drogas. Que quantidade de droga é essa? Olha, há muito tempo eu não via uma apreensão de drogas como esta aqui na cidade, aqui e arrisco a dizer na nossa região, viu? Olha a quantidade de maconha. Toda essa droga, com certeza, seria comercializada aqui na nossa região, viu? Não tenha dúvidas disso. Agora carnaval chegando, infelizmente tem gente que não sabe aproveitar a festa, que precisa dessa porcaria para destruir a vida. E claro que só tem gente vendendo porque tem gente que compra. Se não houvesse as pessoas comprando, não haveria ninguém vendendo. Olha isso, é muita, mas muita droga. Duas pessoas foram detidas, levadas...